E aí, pitaeiros, pitaeiras, brasileiras, brasileiros, tudo bom com vocês? Aqui é o Eder, estou em Contagem, em Minas, tudo bom? Vim mostrar para vocês e também ao mesmo tempo registrar aqui, porque é meu interesse. Daqui a um ano eu quero ver esse vídeo, daqui a um ano eu quero saber quando essas mudas começarem a frutificar, a florescer. Eu vou lembrar de quando é que foram plantadas. Bom, presente do meu colega, Wilson, anterior de São Paulo, ali da região de... Da cidade de Pedreira, isto. Wilson, chegou muito bacana, muito obrigado aqui pela sua cortesia, pela sua gentileza, viu? Conta comigo aí. Meninos, o que nós temos aqui? Chaina, acho que eu estou falando certo, se eu não estiver falando certo, alguém pode me corrigir aí. Acho que a Chaina, uma muda de uma pitaeira diferente, não tenho, claro. Então, muito bem-vinda. Bem-vinda ao lado do tio Eder, Chaina. Outra aqui, bastante falada por aí no meio dos pitaeiros, dos grandes pitaeiros. Pink Panther. Bacana, né? Legal, cor bonita, um verdão bom, bonito ela. Um formato legal também, olha aí, que muda bacana. Nossa querida Raíssa. Novidade por aí, ó. Novidade. Desenvolvida pelo nosso colega, nosso queridão aí, o Enos, que mandou para o nosso amigo lá. Meu amigo já está me repassando, mas uma muda também. Aí, Enos, vou cuidar com muito carinho, hein? Vamos ver aí. Quero que saia aquela foto, aquela fruta bonita lá da foto que eu vi. Gente, muito linda essa fruta aqui, chamada Raíssa, desenvolvida pelo Enos. Anel Nicarágua. Todos nós já conhecemos hospitais da Nicarágua, né? O país da Nicarágua é um país que tem uma tradição já, né? De várias pitaes originárias lá na Nicarágua. E essa agora é uma recente. Trouxeram aí para o nosso país há pouco tempo. Acho que, sei lá, umas três ou quatro pessoas só que tem ela por aí. Pelo menos que se saiba, né? No meio dos pitaídos conhecidos aí, dos meus amigos, nossos amigos, a gente fez uma pesquisa. E já deu fruto aqui, inclusive. O meu colega aí que me enviou esse pacote falou que é uma delícia. Diz ele que ela tem um gostinho de amora bem doce. Então tá, bem-vinda a Anel Nicarágua. A Thai, que muitas pessoas já conhecem também. Inclusive, eu tenho lá umas mudinhas lá, uns enxertos que eu fiz. Deve ter mais ou menos um ano. Então tá vindo com um botão agora. Então eu vou ter o prazer de ver e experimentar essa Thai em breve. O botão tá lá com meia-vida. Ainda não abriu a flor ainda não. Nossa querida, bem-falada e bem-quista e admirada, Trícia. Também enviei aqui uma muda da Trícia bacana. Obrigado, Vilso. E, para finalizar aqui a nossa lista, uma muda da pitaia Neon. Olha só, essa aqui é novidade. Também não conheço, não. Só ouço falar. Já vi pouquíssimos. Acho que eu vi um ou dois vídeos dela só. Bem bacana. Então, meninos, eu tô muito feliz aqui pra aumentar minha coleção. Realmente, desde que eu comecei a mexer com pitaia, tem o quê? Quatro anos e meio. Eu lembro que no início eu ficava todo bobão só de ver uma pitaia branca. A flor abria, a pitaia desenvolvendo, as pitaias do cerrado, que foram as minhas primeiras. Mas vou falar com vocês. Agora eu tô fazendo uma boa seleção, viu? Fiquei exigente agora. É lógico que eu sou um pequeno colecionador. Sou um aprendizado. Um aprendiz, perdão. Mas vou falar com vocês. Também não sou agrônomo. Eu sou um curioso agrônomo. Vamos chamar assim. Faço minhas próprias experiências. Faço meus enxertos. Invento um enxerto diferente. E enfim. E vou aprendendo com as minhas experiências e com as experiências dos colegas aí. Então, se alguém tiver alguma coisa pra compartilhar com a gente que possa agregar conhecimento, é muito bem-vindo. Se alguém quer fazer alguma pergunta, é bem-vindo também. Às vezes eu não respondo rápido, porque a vida é corrida e tudo. A pitaya é uma segunda etapa minha, da minha vida aqui. Mas sou apaixonado com esse fruto, com essas plantas. E cada dia eu quero mais e mais plantar pitaya mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Aproveitar e mostrar aqui o pincel que eu uso. De quando em quando tem alguém me perguntando. É, de que tipo de pincel que você usa que não sai na chuva, não sai no sol, não sai nada. Gente, esse aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Tá dando um brilho aí, ó. Pilote W, não sei o que lá. M7. Marcador pra quadro branco. Esses que usam na faculdade. Em faculdade, geralmente. Tá bom, meninos? Obrigado a vocês aí. Obrigado pelo incentivo. Obrigado pelas minhas mudas. O pessoal daqui da minha rua tá achando que eu tô sendo traficante. Eu falei, eu sou traficante de mudas. Porque toda semana chega uma caixa pra mim aí. Galera, pessoal que manda mudas pra mim. Muito obrigado a todos vocês, viu? Eu acho que eu não consigo retribuir a atenção, o carinho e a dedicação que vocês têm comigo. Mas eu procuro retribuir o máximo possível. Tá chegando as mudas novas da Espanha pra mim de novo. Mais quatro variedades. E eu espero poder em breve retribuir a vocês aí que me presenteiam, que me prestigiam com as mudas. Tá bom? Muito feliz aqui, ó. Abraço! Éder de Minas Gerais. Valeu, tchau!